estocagem ponta de estoque vendendo super baixo produtos de primeira qualidade com design super legal e o que é melhor tudo em duas vezes né valéria olha só que demais calça jeans tem o black jeans aqui por 13 e 500 também tem essa aqui ó mais tradicional com uma outra lavagem 13 e 500 só que calça bonita traz ó você paga aqui na estocagem olha essas camisas aqui ó por 10 e 500 com uma combinação super legal de cores índigo e brim olha a etiquetona aqui na frente que demais só 10 e 500 tem outros modelos para você escolher ó demais essa combinação que também é super bonita o bolso que bonito na frente e tem essa preguinha atrás 10 e 500 apenas aqui na estocagem ponta de estoque que faz para você em duas vezes sem juros bermuda por quanto essa vai ver com preguinha na frente tem esse bolso atrás ó 7 e 500 para você na estocagem ó detalhe do bolso a faca com a prega na frente também 7 e 500 combinando com essa jaqueta aqui tá 20 mil super forrada por dentro aqui demais com o detalhe do veludo aqui para você deixar super incrementado seu visual 20 mil essa aqui em vermelho também 20 mil essa aqui jeans por 15 e 500 né e tem essa daqui também que é super quentinha dupla fácil aqui dentro você pode usar dos dois lados ela tem o capuz opcional se quiser você pode tirar o capuz ó tá vendo tira o capuz também usa sem o capuz e essa daqui super esporte com capuz e tactel também 20 mil aqui na estocagem ponta de estoque que facilita para você em duas vezes sem juros nenhuma promoção vai até o outro sábado dia 13 esse fim de semana já tá valendo domingo das 9 às 6 da tarde do adolfo tabacou 236 no itaim telefone 2 1 0 7 3 9 2 fica na uma travessa da rua igual que a gente é facinho pra achar vem conferir estocagem ponta de estoque